Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, amigos das redes sociais, senador Renan Calheiros, é como um perdedor que ocupo hoje esta tribuna. Venho como alguém a quem a derrota corteja, certeira, transparente, inevitável, aritmética. Sou o titular da perda anunciada, do que não acontecerá, senhor presidente. Mas o bom povo do estado de Mato Grosso não me deu voz nesta casa para só disputar os certames que possa ganhar, mas para lutar, com todas as minhas forças, as batalhas que forem justas. Sigo o exemplo do apóstolo Paulo, também um perdedor, degolado em Roma por levar a mensagem do Cristo. Quero poder dizer, senhor presidente, a todas as pessoas que combati o bom combate. As palavras dos vitoriosos são lembradas, seus feitos realçados, sua versão tende a se perenizar. O sorriso do orgulho lhes estampa a face. Quero que a sociedade brasileira observe que as coisas podem ser diferentes, que o passado não precisa necessariamente voltar. que há modos novos e melhores de fazer política, que esta casa não é um apêndice, um puxadinho do Poder Executivo. Os vencedores darão continuidade às reformas, como a do Código Penal, senador Eunício, a reforma administrativa, o Pacto Federativo, ou preferirão deixar as coisas como estão. A ética estará com os vencedores ou com os perdedores, senhores senadores. Sou o anticandidato, aquele que perderá. Não sou especial, não tenho qualidades que cada cidadão brasileiro, trabalhador e honesto, não tenha também. A ética que proclamo, senador Collor, é aquela que quase todos os brasileiros se orgulham de cultivar. Eu não temo o próprio passado e, portanto, eu não tenho medo do meu futuro. Ouçam este silêncio. Este silêncio é o silêncio do covarde. É o silêncio daquele que tem medo. Sintam este silêncio. Este é o silêncio de quem aceita, de quem não resiste. Expresso à vossa excelência, senador Renan Calheiros, os meus respeitos pessoais.